Vai, não olha por baixo não, tem que ser de uma vez. Um, dois, três e... Já. Sério, meu bem? Interrompemos a programação para informar que após o colunista Gabriel Perlini publicar em seu Twitter Essa informação que uma cantora famosa teria raspado a cabeça passando a usar somente peruca por sua religião do candomblé Anitta foi quem passou a ser apontada pelos internautas a ser essa cantora que teria deitado para o santo Termosado por Gabriel para uma nova investida dela no mercado gringo A assessoria e amigos de Anitta teria recebido diversas mensagens de internautas alertando ela sobre a notícia que estaria circulando Segundo ela relata nesses vídeos publicados por ela em seus stories A assessoria da cantora nega os boatos de que Anitta teria raspado a cabeça para cumprir compromissos religiosos Candomblessista assumida Anitta é uma equede Quando a pessoa é liberada de tais compromissos religiosos como raspar a cabeça para os seus orixás Anitta também reforça que não brinca com doença já que teria passado 15 dias ausentes da mídia E o público assim interpretado que ela estaria inventando uma intoxicação alimentar para se dedicar aos seus compromissos religiosos E que eu menti sobre a minha doença que eu falei para vocês que eu tive uma intoxicação alimentar Lembra que eu fiquei 15 dias fora? E voltamos a falar do caso MC Negão da BL que teve ontem o seu nome entre os assuntos mais comentados no Twitter Ao aparecer nesse vídeo anunciando ter seu canal hackeado e seus vídeos excluídos da plataforma Segundo ele por um amigo próximo que trabalhava com ele As novas informações é que devido a repercussão do caso alguns famosos como o youtuber Whindersson Nunes Publicou esse tweet dizendo que conseguiram fazer o Negão da BL chorar que acabou o amor no mundo O youtuber Felipe Neto também foi quem se manifestou sobre o caso realizando esse post Falando em entrar em contato com o YouTube para ajudá-lo na recuperação do seu canal Já Negão da BL no dia 3 de novembro em um tweet enigmático disse que o pior monstro não é aquele que você vê na televisão Mas aquele que se veste de amigo e te mata rindo Postou ele em seu Twitter Segundo Felipe Neto informou que até o instante dessa sua postagem o YouTube estaria tentando contato com o influencer O que o Negão da BL agradeceu a disposição do youtuber Felipe Neto em ajudar E pra encerrar com o flagra de hoje Pare tudo o que estiver fazendo e veja mais esse flagrante capturado por um cinegrafista amador Do momento em que um profissional pizzaiolo é visto no preparo um tanto inusitado de uma pizza sabor mozzarella O vídeo é esse Note que o homem retira a pizza do forno ainda em labaredas com toda cautela e coloca dentro do cartucho E começa a dar alguns socos para que o fogo se apagasse para não queimar o papelão E em seguida guarda na mochila do entregador Agora queremos saber de você Deixe aqui nos comentários a sua opinião com mais esse flagrante inusitado E envie para o canal os seus flagras Aguardamos o seu envio O canal flagrado segue com outras notícias a qualquer momento durante a programação Se gostou não esqueça de curtir Se inscreva no canal Até logo Tchau Tchau Tchau